Queremos só um jogador, Cristiano Ronaldo Totti. Pra quem não sabe, ele virou o décimo segundo jogador. E a gente quer ele de qualquer forma, beleza? Vamos começar aqui com o Rodrigo. Outra coisa importante falar pra vocês é que saíram outras cartinhas que são menções honrosas do Totti. E aí tem o Vini Júnior, também quero testar ele. Eu acho que é cartinha 92, a classificação geral dele. Aqui de ataque, amigos, vamos com o Smith. E na ponta esquerda... Rapaz, será que o Doni andou mexendo os dedinhos aqui no draft? Tem um início aqui bem tímido, hein? Ô, louco, eu acho que nosso draft já era. Mano, ou estou com azar, ou nosso draft já era, ou o 4x3 está zoada de novo. Palácio, nossa, mas que início tenebroso. Vamos lá, mais um meio campo central. Não me disse que acabou o Doni e aí. Não me disse que acabou a fartura dos Totti e dos Icon Totti de tudo. Ok, ó, temos aqui um menção honrosa. Primeiro, né? O Kimi e Jaê, ele só tem um playstyle. Eu pensei que eles tinham dois também. Ele não, só tem um, menção honrosa, então só tem um. Isso aqui, no caso, disputa aérea. Mas é uma baita carta, né, mano? 89, é pro Kimi e Jaê. Cartinha bem interessante. O parça dele aqui, por enquanto, vai ser o Hernandes do PSG. Será que vai vir o Theo agora? O irmão dele? Veio! Não é que veio mesmo? Theo Hernandes aqui, ó. Pô, até sacanagem botar ele. Tem uma cartinha Totti, né, mano? Vou botar o Alex Teles. Torcendo pra que apareça o Theo Hernandes depois. Totti. Já na lateral direita, temos um Icon Totti. Felipe Lan, já testei. E é muito bom. E o que é bom dele também, é que dá pra usar nos dois lados, além de volante. Então, mano, ele é muito completo. Polivalente e um baita jogador. Fui de goleiro reserva. Vou pegar aqui o Schumacher, mas eu queria pegar o goleiro titular. Será que vai vir o Ederson? É desse técnico. Tá bom, não tá mal, não. A linha defensiva... Não tá ruim, mas a gente pode melhorar na zaga. Olhando ali, ó. Se a gente conseguir um zagueiro melhor que o Hernandes, a gente vai ficar com uma linha defensiva bem ok, bem boa. Mas não foi o... Opa, Rubem Dias. É isso que eu tô falando, Ney. Toma Rubem Dias aqui. Bom, a zaga tá pronta. Temos que nos preocupar agora com os dois pontas e com o meio campo central. Cara, não tá vindo... Não veio um tote até agora, mano. Não veio um totezinho pra fazer a alegria do povo brasileiro. Opa, opa. O cara com bug apareceu aqui. O nosso... Lankel Zé. Sempre ele. O Gattuso faz o meio campo central e o Alabá também. Então eu vou pegar o Alabá porque ele é melhor, mano. O 88. Já vamos botar aqui no lugar desse cara. Mas tá triste, hein. Uh. Nossa senhora. Só foi falar. Toma. Tudo que é a Icon e o Messi 92. Cara, esse Messi não faz a ponta, né? Eu não vou pegar ele. O Zola faz outra posição? Não. Cara, eu vou pegar o Sanches porque eu tô precisando de ponta esquerda. Só por conta disso. Por isso que eu não peguei o Icon Totti. Tá ali ponta direita. Temos o Kivarinha. Cancelo. Não. Cancelo vai pegar a banca aqui, né, mano? Vou pegar o Kivarinha. A gente vai botar ele na ponta direita. O Rodrigo vai sair. Mas tá um time muito abaixo. Uh. Toma. O primeiro Totti Frimpong. A gente vai fazer aquela inversão. O Felipe Lan vai pro lado de lá. E o Frimpong vem pra direita. Coisa linda, hein. Aqui foi um upgrade. Honesto. Maravilhoso. Hum. Mas a gente quer mais Totti, hein. Som. Som de meio campo. Olha, ele faz a ponta esquerda, né, velho? Tem o Sanches já lá. Mas temos a opção do som agora. Cara, não é um time que me agradou, não, hein. Não é um time que me deixou com vontade de jogar. Opa. Deu uma melhorada agora com o Ney. É verdade. Ney de gelo, mas... Mas tem um Tuscas também, hein. Mas ainda assim foi um time bem abaixo do que a gente já montou nos últimos dias, principalmente, né. Montaria o Ney aqui. Faltou um meio campo central responsa. Se tivesse mais um meio campo central, o responsa ia pro jogo. Mas não curti o time, vamos montar outro. Bom, então a 4-3-3, aquela padrão, que são três meio campos centrais, não vou pegar mais ela, tá? Tudo bem que aqui não apareceu mais nenhuma 4-3-3. Vou pegar agora uma tática super ofensiva pra ver. 4-5-1 ofensiva. Vamos ver se ela tá vindo, Totti. Já começamos aqui, pelo menos, com... Não era o Crespo que eu queria, mano. O controle me trollou. Vamos lá, mais um... Opa! Zidane, 95. A gente já teria aqui o Zidane e o Shader se o controle não me trollasse. Mas tudo bem. Uh... Esse... É bom, essa tática tá melhor, velho. Musiala, não tinha testado ele ainda, menção honrosa da Totti. O Totti, né? Sempre falo errado. 5 de fintas. Ele tem ali o Playstyle Plus ainda, que é um absurdo, que é técnica, né? Que você segura aqui o R1 e ele vai... Mano, ele vai fazendo isso assim no meio de todo mundo, ó. É muito embaçado. Cartinha boa do Musiala, vamos testar ela. Início bem promissor desse time. Continua bom. Temos o Sané ou o Nick Williams. Mas... Vou de Sanézinho, já faz um entrosamento bacana ali com o nosso Musiala. Já no lado esquerdo... Lá vem ele! Para tudo que ele apareceu! Esse cara aqui não dá, mano. Meu Deus do céu. Eu acho que vou de Chiesa aqui, hein? Tem que vir o meio campo central que ajude bastante na marcação, porque o nosso time é muito ofensivo. Tudo bem, aqui não veio ninguém. Depois a gente vai ter que tentar melhorar isso no banco de reserva. Agora, a zaga. Primeiro zagueiro, já não foi muito bom. Vamos de Salibar. O segundo zagueiro... Também não foi muito bom. Temos o Tomori, que é um bom zagueiro e tal. Mas, né? A gente tem cartinhas bem melhores atualmente no UFC. No lateral direito, o James vai ser o nosso lateral lá. Na esquerda, vamos ver se vai vir um Totti. Por enquanto, Totti que é bom nada, hein? Tá vindo essas menções honrosas. Mas Totti que é bom nada. Olga Carmona. Uma carta até interessante, né, velho? Mas a gente tem o Ashley Cole que joga mais. E aí eu vou com ele. Fechando no gol... Vander Saar. Brabo. Mas Totti que é bom? Nada. Estamos zerados. Queremos Totti mesmo. Tottizinho puro. Nada de menção honrosa. Queremos Totti. Aqui vai ser o Alex Remiro. A gente precisa melhorar a nossa zaga. Caramba, e não foi dessa vez. A gente vai melhorar o lado esquerdo. Nem precisa, né? Se até eu fizer essa defesa, mano... Se ele fizer essa zaga, eu botaria ele no time. Na moral mesmo. Mas eu posso botar ele de meio campo esquerdo, hein? Ó, a gente faz um upgrade aqui no lugar do Chiesa. Toma. Vai. Zaga, 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 zaga boa. Não, Doninho, não. Vou pegar aqui, mano, o Mario Rui. Vou pegar o Free Pong que ele tem Totti, né? Vai que aparece ele por aí. Ok, de novo esse maluco aqui tá em todas, né? Tá em todas. Tá, vou botar ele no time. Cadê os Totti, filho? Tão escondendo da gente. Nada de Totti. Nem cheirinho de Totti. Coman. Roberto Firmino. Uma cartinha que raramente aparece, hein? Cara, o Coman, interessante também pra botar no lado esquerdo. A gente já tem o Theo lá, né? O Roberto Firmino seria melhor que o nosso atacante atual. Então deixa o Roberto Firmino aqui no banco. Por enquanto. Totti, Totti, Totti. Manda Totti. Vamos fazer uma combinação ali da hora, mas não está fácil. Não tá aparecendo Totti. Nosso meio campo central está fraco. Eu acho que a gente vai ter que ir pra outro time, hein? Eu acho que vamos ter que montar outro time. Porque não tá dando liga. De Marco faz a zaga, né? Mas olha só que lixo. Tony E está de sacanagem com a gente. Não está fácil, amigos. Félix vai ter que ir pra um próximo time. O Prim Pong de novo e o Cafu. Mas aí tá. Vou botar aqui só pra botar, porque a gente vai montar outro time, né? Se tivesse um zagueiro melhor, um meio campo central melhor, pô, dava pra ir. Deixa eu ver se o Scherer faz o meio campo central. O Zidane faz essa posição, é verdade. Tá sim. A gente poderia ir pro jogo assim, ó. Falta o Zidane aqui e talvez o Di Marco aqui. Mas, cara, ainda não estou confiante. Queria um atacante bala, tá ligado? O Crespo aqui, velho. Tem o Roberto Firmino. Mas nenhum dos dois me encanta, assim. Uma pena. Vamos pro próximo time. Deixando mais uma tática diferente. Será que hoje a gente vai sair feliz aqui com o time bom? Ó, começamos aqui pelo menos com o zagueiro bom. Fernando Dierro. Então vamos fechar a zaga, então. Titular. Banhas. Mano, Banhas é interessante. Olha o ritmo dele pra zagueiro, hein? 89. Zagueiro rápido. E agora vamos pular lá pro ataque. Tote. Mano, CR7 pra gente. Uh, o Ronaldo Fenômeno. Não é o icon Tote dele, mas o Ronaldo Fenômeno é bom de qualquer forma. Que isso, hein? Se vier um Ronaldinho Gaúcho é o trio do... Do Penta, pô. Aqui foi péssimo, hein? Vamos ver. Meio campo pro lado esquerdo. Também foi péssimo. E sem Tote, hein? Nem menção. Nem nada. Nem cheirinho de Tote. Nada, 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 nada. Vamos pegar o melhor? Tá difícil tirar Tote, mano. Eu acho que a Dona E andou mexendo um pouquinho no draft sim, hein? Torneirinha antes tava mais aberta semana passada. Lateral direito. Temos a Scott. Ela é boa, hein, mano? Vamos com a Scott aqui. Na esquerda, quem vai ser a nossa lateral? Ou o nosso lateral. Opa! Opa! Primeiro o Tote apareceu. A caixa Oi. Cabinha também. Lateral a gente tá bem. Direito e esquerda. Agora no gol, temos aqui esse goleiro português que tem 85. Nossa, tem que melhorar muito esse time. Mas muita coisa mesmo. Uh, esse é bom demais. Teve um draft que apareceu o Peter Cech e a Earps. Aquela jogadora que ganhou Tote. A goleira do Manchester United. Não sei, mas é a goleira que ganhou Tote. Cara, ela foi muito mal no jogo. E o pessoal ficou falando, por que você não pegou o Peter Cech, Lucas? Porque eu já tinha testado o Peter Cech. Eu queria testar a Earps pra ver se ela era boa. E a gente viu que ela é péssima. No Tote dela, pelo menos. Mano, ou tava bugado aquele jogo. Se você procurar aí no canal, você vai ver que ela foi muito mal. Olha, temos o Gavardyol, que pode dar um up na zaga. Até ou não. Só se eu botar o Theo de meio campo esquerdo, hein? De novo. O Lizara Azul também faz isso? O Lizara Azul não. Só faz da lateral. E o Davis. Deixa eu ver o Davis. Cara, é Theo ou Davis? O Davis parece ser mais ofensivo. O ritmo dele é melhor. O passe é melhor. A condução é melhor. Ele perde na defesa e no físico. Como a gente quer jogar aqui. Vamos de Davis. A gente quer Tote. Só que a nossa conversa é com o Tote. Não apareceu Tote, a gente passa a batida. Precisamos de dois volantes bons. Camavinga é o primeiro que aparece, mas o Rudiger é melhor. Então o Rudiger já entra aqui, ó. Casemiro. Mas aí o Zidane vai pedir passagem com certeza. Caramba, mano. O Kaká foi pro banco. Deixa eu ver. Ixi, a gente vai ter que dar um jeito de botar o Kaká pra jogar nesse time. Sanézinho, Dembélé. Vamos de Dembélé. E aí o Dembélé entra de torno por enquanto aqui. Os icons estão vindo. Agora Tote é que tá mais complicado tirar. Pô. Messi. Vou pegar o Cliver. Não vou pegar o Messi por conta que ele tem carta Tote. Deixa o Ford aqui. Mano, mais um time que não tá fechando porque eu queria mais Tote, tá ligado? É esse que tá faltando. Eu queria testar os Tote. Diferente que eu não tirei ainda. O Mbappé, Haaland, Cristiano Ronaldo, o Vini Júnior, Menção, Rosa e outros. E não tá vindo essas cartinhas meio diferente. Então assim, a gente vai continuar montando até fechar direitinho. 5-2-2-1. Mais uma tática diferente. Mais uma tentativa de conseguir umas cartinhas aqui diferentes. Gianni, a primeira. Vamos de meio campo central agora, já. Rapaz do céu. Acho que eu tô com muito azar, família. Eu acho que minha sorte foi embora. Esse soco, nossa senhora, mano. Vai, manda o Mbappé então, Tote. Eu não reclamo de mais nada, Doni. Vou ficar quietinho na minha. Vamos lá. Crespo, 13G. Nossa senhora. Então a ponta esquerda tem que nos salvar agora. Também não foi aquelas coisas, hein. Não foi tudo isso. Vou pegar o Coman. Primeiro... Nossa. Meu Deus. Segundo zagueiro. De mim já é de novo. Terceiro zagueiro. Tá feia a situação, mano. Nossa senhora. Esse time é o pior de todos. Então para de vir Bagre. Então festival de Bagre. Aí não dá pra ser feliz, não. Caramba, mano. Não teve uma posição com um jogador, tipo assim, diferente, tá ligado? Ederson, boa. Mais uma menção honrosa aqui. O Ederson já vai ser titular. Precisamos de dois zagueiros e um lateral direito, bom. É isso que eu tô falando. Vamos ver se o banco vai salvar a gente. Tem que vir uma sequência apelona de jogador, né. Já não foi aquelas coisas. Varane. Vou pegar o Varane aqui, ó. A gente faz a troca, mas a zague está ok. Tem ok pra baixo, assim. Zico. Já me anima um pouco. O Zico faz o meio campo central. Essa tática tem dois meio campos centrais. E a gente tira esse cara português aqui, nada a ver, ó. Vai querer um Tote. Boa. Deixa eu ver se ela também faz o meio campo central. E aí o Sissoko vai pescar. Cara, o meio campo que ninguém marca, mas tá tudo bem. Pelo menos a criatividade vai fluir. Boa. Temos o Cruyff também. Já vai ser titular aqui. Bom, o banco realmente tá bem melhor que o time titular, né. Tá salvando um pouco. O Sérgio Ramos aqui, velho. Ele faz o meio campo central. Vou trazer ele pro time. Deixa ele aqui guardadinho. Spouse, Pires, Messi. Confesso que ninguém vai ser titular desse time. Vou pegar o Pires. Opa, 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 opa. Tanto tonalizar azul. A gente dá mais uma melhoradinha aqui. Ei, lasqueira de novo. Voltamos pra estaca zero agora nessa reda final, hein. Tô falando. Tô falando. Meu Deus do céu. Ficou de mais uma tentativa. Começamos com o Fernando Hierro e... Ou o Raul. Vou pegar o Fernando Hierro. E agora a gente vai pro ataque sonhando com o Tote aqui. Nossa, não vem, gente. Meu Deus. Agora então, Doni. Manda. Foi melhor, mas longe de ser bom. Essa é a verdade. Longe de ser bom. Que isso, mano. Zerou o Tote pra mim. Só vai vir o Frimpong. Kakazinho, 91 é bola, hein. Dois volantes. Chábia longe. E... Ninguém. Lateral esquerdo. Nossa. Vai ser mais um que o banco vai ter que carregar esse time. O banco vai ter que salvar muito aqui, hein. Araújo, pelo menos, aqui é bom. 88. A zaga é a melhor. É a melhor posição do time por enquanto. Opa! Apareceu uma Tote que eu não joguei ainda. One. Ona. Ona Batley. Ela joga de lateral esquerdo também, mano. Olha, tudo quase acima do 90. Dois playstyle plus aqui. Passe direto e cercar. Então, ela já vai vir pro time que venha mais no banco de reserva, tá? Vamos encher esse time de Tote. Yashin. Nossa, boi, né? Não tem jeito. Coleiro reserva, a gente nem precisa mais de cara bom. Então, a gente vai pegar qualquer um aqui mesmo. Agora, a gente precisa de um lateral esquerdo bom. Ou até um lateral direito, já que a jogadora faz duas posições. Boa. Lizara azul. Fechou aqui. A zaga tá pronta. Agora é volante. Volante tem que ser Tote. Tote, 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 sem Tote. Vamos lá. Meio campo ofensivo, também estamos precisando, viu? O Rodri. Não é a melhor carta dele, mas... Melhor do que nada. Ronaldinho Gaúcho e a Ram. Pera lá. Esse Ronaldinho faz o quê? Caramba, velho. Que situação, hein? É que eu não testei a Ram ainda, velho. Não testei ela ainda. Caraca, eu vou deixar o Ronaldinho de lado, porque eu já joguei com eles várias vezes. Eu adoro essa cartinha do Ronaldinho. Mas essa Icon Tote aqui, a gente tem que testar ela, né? Tem um pombo sem asas e ainda é veloz. Triste deixar o Ronaldinho, mas pegamos uma jogadora aqui absurda. Jogadoraça. Cinco bar... Nossa! Cinco de finta, cinco de perna ruim? Vou botar ela no ataque, mas ela pode ser meio campo ofensivo também. Então a gente pode trabalhar com isso, dependendo do jogador que aparecer agora. Meu Deus! O Ronaldinho de novo! Tá bom, tá bom. Pronto, pronto. Toma. Pai do céu. Falta... Olha, esse time me animou bastante. Esse time me animou bastante. Olga Carmona, lateral esquerda. A gente tá bem de lateral. Aqui vai ser o... O Cantona. Mano. Uh! O Donnie, e aí é isso que a gente quer? Mais uma Tote, a Smith. Tem dois playstyle aqui, o pé de vento e técnica. Meu Deus! As nossas atacantes vão deitar aqui, velho. Deixa eu ver aqui, perna que ela joga. Perna direita, mas também tem cinco seios de perna ruim. Dá pra deixar as duas nos dois lados, que as duas vão trabalhar bem. Acho que essa é a tática, hein, família? Essa é a melhor tática aí, das que a gente testou hoje. Deu uma boa esperança de novo. Deixa eu ver... Vamos trazer aqui o maior overall. Falta uma cartinha só. Só falta uma. Ah, poderia vir só mais um Tote. Bom, mas como veio essa aí com o Tote, o Ronaldinho Gaúcho e o Kaká, a gente vai ir pro jogo. Então, de quebra, a gente vai testar a Smith, a Ham e essa lateral direita que eu não tinha testado ainda. Então, três Tote aí, novo, pra gente ver qual vai ser. Peguei esse treinador, a gente já tá com o máximo de entrosamento e tamo com 91 de classificação também. O time ficou aí com a classificação bem alta. Ah, tem o Ronaldinho Gaúcho também, hein. E tem o Rubem Dias Tote e o Theo. Caramba, o Rubem Dias Tote ia nos ajudar. Boa jogada, hein. Vamos ver se essa mina que é braba. Rapaz. Bonabaral. Velocidade, hein. Boa jogada. Rapaz, Smith. Que desaça do Yashin, mano. Vamos ver. Ah, o Yashin vai muito bem ali. Pegou. Essa bola perigosa deu certo, hein. Rapaz, tentou tancar ali o Theo. Não deu jeito. A K foi bem agora, hein. Esse lado dele tá muito forte com o Theo e o Rubem Dias. Caramba, velho. Boa. Que drible fantástico, Vilani. Ai, meu lá, a Terra deixou passar. Tô mal, ainda bem. Ficou bola no Kaká. Olha o Smith. Uh. Que paulada. Jogada rápida, mano. Jogada rápida. Bola pro Kaká. Bola pro Smith. Smith, gol. 1x0. Vamos. Sofia, Smith. Respeita ela. O Ronaldinho Gaúcho joga muito, mano. Que jogada. Ah, passe horrível. Agora eu fiquei sem lateral lá. Tem que voltar, Alizar Azul. Que bola do Xabi Alonso. Smith. Ai, vai tirar o Theo. Salvou. Passar o Kaká, hein. Boa. Ronaldinho. Trava, mano. Ficou jogada. Tirou. Ai, quase voltou no Kaká. Hum. Ronaldinho. Ronaldinho. Nossa, quase um golaço. Rem. Bora cruzada pra trás. Vai Rem. Dois. Deixaram o Ronaldinho e a Rem jogar. Tomou. A verdade é que a nossa dupla de ataque com a Rana e com a Smith. Tá forte. As duas são bravas. Não. Não deixa bater, não. Escapou rapidinho. Doisão. Dá tempo, mano. A gente fez o 2x0 e já tomou o seguido. IFC, FIFA. Sempre assim. Acabando com a nossa alegria. Mas vamos que tem jogo. Sofia Smith. Tô joelho do time. Parte final. Terço final do campo. Vem mais um ataque. Quero ver. Ronaldinho. Ai, pensei que ele ia vir, mano. Pensei que ele ia vir. Tentei mais um drible. João Félix é acionado. A bola, hein. O Ronaldinho entregou a bola ali do nada. Soltou a bola do corpo dele, velho. Me quebra ali, Ronaldinho. Perde a bola, saca. Olha isso, mano. Meu time tá entregando todas as bolas. Cara, a bola parece que tá com vida, velho. Tá maluco. Que passe do Ronaldinho. Eu vou embora do Ronaldinho. Opa. Vai embora. Vai pro chuveiro. Vamos ver se não expulsou, hein. Pega lá, Yashin. Pega lá, Yashin. Era pra ter sido expulso. Era pra ter sido expulso. Smith humilhou. Tribulou. Pênalti. Arranca. Converteu pra gente. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Cara, não é que essa jogadinha bugada, foi passada, deu certo. Inacreditável. Ronaldinho recebe. Boa. Pô, bola. Ai. Mano, faltava um pouquinho. O cara ficou pistola e vazou. Faltava um pouquinho, assim, ó. Faltavam 10 minutos. Tava no 80 já, né. Foi a partida toda, praticamente. Não teve jeito, meu filho. Não teve jeito. Ele tentou, tentou. Mas a Rã, o Ronaldinho Gaúcho, a Smith. Mano, destruíram. 3 a 1. Depois de montar alguns times, a gente conseguiu um time legal. E aqui a gente termina. Tamo junto e até mais.